Então nós precisamos esclarecer, esclarecer aonde o demônio age, como é que ele está agindo, para que a pessoa, aí vem a segunda palavra que eu já falei e que eu vou retomar, para que a pessoa pela graça da sua liberdade, que Deus deu e ninguém tira, ninguém obriga ninguém a fazer nada, se a pessoa conscientemente não fizesse. Nem na hipnose científica, a hipnose científica, a pessoa cientificamente hipnotizada, se você mandar ela matar alguém, ela não mata, pode matar enganada, você põe uma arma na mão dela e seduz dizendo que ela está diante de um leão, que o leão está vindo na direção dela e ela com o olho fechado puxa o gatilho. Mas seduzida? Agora você vai matar alguém, vai, uf, mata. Não. Nem a hipnose, nenhum transe, nenhuma ação de droga. Ah, coitado, ele fez isso que ele estava bêbado. Mas olha, bêbado sabe direitinho o que está fazendo. Ele usa disso para fazer mais, para safadeza. Mas ele sabe, conscientemente ele sabe. É impossível, isso a ciência garante. É impossível que o álcool ou a droga tire a liberdade da pessoa. Nada tira o seu juízo. Isso pode potencializar. Aumenta a raiva. Mas mais do que isso não pode. A liberdade humana é um dom sagrado. Está no catecismo da igreja católica. É doutrina séria. É doutrina segura da igreja. A igreja não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Então, o demônio sabe disso porque ele é um espírito. Ele sabe disso. Aonde entrar a liberdade humana, aonde entrar a consciência humana, ele não entra. Por isso que é importante a gente esclarecer, a gente aprender. Canção Nova Play.com Assine já!